Olá, consultorias! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Essa semana nós estamos falando sobre segurança dos alimentos. E hoje eu quero falar com vocês sobre a higienização do local. Qual que é a importância da higienização do local pra que a gente possa garantir a segurança dos alimentos? Eu já percebi que muitos consultores, muitos RTs, muitos gestores de UAM se preocupam, e com razão, muito com a manipulação dos alimentos, com a lavagem das mãos do manipulador, com o uniforme correto, com o controle de temperatura, com a validade, enfim. Tudo isso é super importante. E a higienização do ambiente acaba ficando meio de lado. A higienização do local acaba não sendo uma prioridade. E é claro que, gente, em relação à manipulação dos alimentos, a gente vai colocar numa balança a manipulação e a higienização do local, não do alimento e dos utensílios, enfim. É óbvio que a manipulação, a higienização de tudo é extremamente importante. E se a gente tiver que optar por um, a gente vai, de fato, focar na manipulação higiênica dos alimentos. Mas a gente não pode deixar a higienização do local de lado, tá? Então nós vamos falar sobre isso. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Laís, Una Paula, Keuli, Vanessa, Ana Luísa, Thaís, Rai, Mariana, Laila, Sara, Das Graças, Lua, tudo bem com vocês, gente? Um ótimo dia, um bom almoço. Então, é importante a gente não deixar de lado a manipulação higiênica dos alimentos e colocar a higienização do local como uma prioridade, mas a gente ter processos que permitam que as coisas aconteçam ao mesmo tempo, que eu não deixe de fazer uma coisa porque eu estou fazendo outra. Por isso que é super importante que você, como consultor, como RT, enfim, como quem tá trazendo a incontração de boas práticas pra cozinha do cliente, que você ajude a equipe a se organizar em relação à higienização, né? Porque é comum falar, sabe, mas eu não higienizei o estoque porque eu tava manipulando alimento, aí eu não higienizei o salão porque eu tava fazendo almoço, né? Só que quando a gente tem rotina, quando a gente tem cronograma de higienização, quando a gente tem escala, a gente consegue fazer com que todas as atividades aconteçam. A higienização do local é importante pra segurar os alimentos por quê? Porque o ambiente precisa proteger o alimento de contaminação. Então, não adianta eu ter uma bancada limpinha, uma faca limpinha, uma tábua limpinha, se a cozinha como um todo tá um nojo, se a cozinha como um todo tá toda engordurada, empoeirada, com restos de alimentos, com pragas, consequentemente, porque um local sujo vai atrair pragas. E aí, não adianta eu ter a bancada mais limpa do mundo se a minha cozinha é suja, se o local de alimento é manipulado é sujo. Então, tetos, paredes, portas, janelas, toda a estrutura do estabelecimento tem o objetivo de proteger esse alimento de contaminação. Se a gente tá falando de segurança dos alimentos, a gente quer que a contaminação não aconteça. A gente não quer que essa contaminação seja... que esse ambiente seja uma via de contaminação. Então, se a gente tá pensando nisso, a gente tem que cuidar dele. E quais são minhas dicas pra vocês em relação à higienização? Pra que ela não fique de lado em relação à manipulação dos alimentos. Capacite a equipe em relação à higienização correta de tudo, não só das mãos, não só dos hotfruits, mas como se higieniza o ambiente em que eles trabalham. A importância de higienizar quantas vezes forem necessárias. Mas isso não é só uma orientação, mas é uma exigência da fiscalização sanitária. Na própria IDC 216 diz isso. Que o ambiente deve ser higienizado sempre que necessário. Então, se eu derrubei alguma coisa no chão, se o chão tá escorregadinho, tá gorduroso, se cair o alimento, a gente vai higienizar quantas vezes forem necessárias no dia. Não é só na hora de ir embora que a gente higieniza o local, tá? Além disso, defina uma escala de higienização pra que não fique sempre nas costas da mesma pessoa. Teve casos de a gente perder funcionário em estabelecimentos de clientes e bons funcionários, funcionários dedicados, porque eles se sentiam sobrecarregados em relação às atividades. Principalmente higienização. Só eu que higienizo o setor, só eu que higienizo, só eu que mantenho tudo limpo, o resto da equipe não faz nada. Então, isso ao longo do tempo, além de deixar pessoas específicas sobrecarregadas, façam que elas desanimem e daqui a pouco abram mão disso também, né? Então, quando a gente tem uma escala, a gente divide igualmente as atividades. Então, cada dia é uma pessoa que limpa o banheiro, por exemplo. Cada dia é uma pessoa que organiza o estoque. Cada dia é uma pessoa que vai estar responsável por higienizar equipamentos específicos. Então, a gente consegue montar uma escala da pessoa saber, ó. Essa semana sou eu que higienizo a câmara fria. Essa semana que vem é o fulano, na outra semana é o ciclano. Então, eles percebem que essa atividade de higienização está distribuída de forma igual. Não está favorecendo nem desfavorecendo ninguém, tá? Tem um outro ponto importante também, que é a questão de cronograma de higienização. Qual que é a frequência de higienização de cada coisa, né? Equipamentos, utensílios e área de manipulação, a gente sabe que tem que ser higienizado todos os dias, né? Mas, por exemplo, uma câmara fria, uma coifa, uma caixa de gordura, né? De quanto em quanto tempo a gente higieniza? Isso vai depender de cada local, da frequência de uso, das sujidades que cada local produz, né? Então, você vai ter que ver com cada cliente como isso funciona. Câmara fria, gente, pelo menos uma vez na semana. Caixa de gordura depende da quantidade de gordura que esse local produz, né? De resíduos também. E a capacidade dessa caixa de gordura, né? Então, por exemplo, eu tenho uma caixa de gordura muito pequena. Eu vou ter que ter uma frequência maior de higienização, né? Mais vezes no mês eu vou ter que higienizar. Não, eu tenho uma caixa de gordura gigantesca, nós produzimos pouca gordura. Então, eu vou precisar higienizar menos, mas pelo menos uma vez por mês eu vou higienizar, tá? Ah, e o reservatório de água, quantas vezes vai ser higienizado, né? O intervalo máximo de seis meses é aquela isolação disso. Podemos higienizar mais vezes? Podemos. Então, o estabelecimento, você, consultor, o RT, o gestor de UAM, junto com a equipe, junto com o dono, vão definir esses prazos, tá? Lembrando que eu não posso dar prazos muito longos, né? Dar um intervalo muito longo de uma operação pra outra, né? De uma higienização pra outra, pra que não fique muito sujo. E é até difícil de higienizar quando a gente deixa acumular muita sujeira, tá? Então, isso é importante que você, o profissional da área de alimentos e a equipe do estabelecimento, definam juntos. Então, a gente vai ter uma escala de higienização, a gente vai ter cronograma de higienização definindo as frequências, e aí a gente consegue ter uma organização nessa cozinha em relação a essa parte de higienização, tá? Pra que dessa maneira a gente esteja sempre com a cozinha limpa, ninguém se sobrecarregue, todo mundo seja responsável por essa higienização, a gente consiga, então, né, não deixar essa etapa tão importante de lado em relação aos demais. Outro ponto importante, gente, tenha suas planilhas de controle, seus registros pra isso. Como que você vai saber, você consultor, se a câmara fria foi higienizada semana passada, se não tiver um registro com essa informação? Se você quiser saber daqui um mês, quem higienizou essa câmara fria, como que você vai saber, né, se foi feito? Claro que a escala vai ajudar, mas, de repente, essa pessoa faltou, uma outra pessoa substituiu, e aí, como que eu vou saber se foi feito ou não, por quem foi feito ou não, que dia que foi feito ou não? Então, as planilhas de controle têm esse objetivo, e a própria legislação exige esses registros, eles são obrigatórios, tá? Não é só uma questão de organização do local, eles são obrigatórios. Então, é importante que você tenha suas planilhas de controle, principalmente de higienização, que é o que a gente tá falando hoje, pra ajudar o seu cliente a ter esses registros, essas informações registradas pra apresentação da vigilância sanitária, mas também para a organização, o funcionamento geral do local, tá? Se você não tem essas planilhas de controle aí com você, se você não sabe fazer essas planilhas, se você nunca viu uma planilha dessa, se você não tem ideia de como usar uma planilha dessa, aqui no consultorio de alimentos nós temos um curso, chama Ferramentas do Consultorio de Alimentos, onde tem mais de 40 ferramentas e checklists pra você utilizar nas suas consultorias, tá? Então, depois, se você quiser saber sobre esse curso, lá vai ter as planilhas que eu uso nas minhas consultorias, que eu divido com vocês, e também uma explicação de cada planilha pra você saber utilizar, tá? É um curso com certificado, um curso super didático, super fácil de estudar, entender e aplicar, tá? Se você quiser conhecer, então me chama no direct, eu te passo todas as informações, tá bom? Então é isso, gente, não posso deixar de avisar vocês que nessa quarta-feira, ou seja, amanhã, às 20 horas, nós teremos uma aula de responsabilidade técnica. Segurança dos alimentos é papel do responsável técnico, é ele que dentro do estabelecimento vai garantir a segurança dos alimentos junto com a equipe. Então, se você quer atuar como RT, ou tem dúvida sobre a atuação da RT, seja comigo amanhã, às 20 horas. Eu vou deixar aqui nos stories depois o link pra você já ativar o lembrete, tá? E vir participar comigo dessa aula, onde nós vamos falar sobre a atuação da RT, o que ele estuda, como que ele se prepara pra atuar nos serviços de alimentação, tá bom? Deixa eu ver as dúvidas de vocês aqui. Relação da ficha técnica, primeiro momento, em um estabelecimento que nunca houve um POP, nós, como do Sorin, podemos criar nossa própria ficha de acordo com o estabelecimento? Renan, pode criar sim, tá? Até porque a ficha técnica das receitas, dos preparos, ela não tem nada a ver com os POPs, tá? São documentos diferentes, independentes, um não depende do outro, pra você aplicar, tá? Não tem padrão, tá, gente? Não tem padrão de ficha técnica, não tem padrão de POP, a legislação não estipula isso. Então, você pode criar os seus documentos, tá? Claro que os POPs com as informações que a legislação exige, tá bom? Não precisa fazer a planilha de limpeza dos equipamentos? Precisa sim, tá, Denise? Limpeza dos equipamentos, como eu falei, né? Por exemplo, a coifa, a caixa de gordura, a câmara fria, a gente vai ter planilha que vai registrar essas higienizações, tá? E os outros equipamentos também. Agora, se são equipamentos higienizados toda hora, gente, por exemplo, um liquidificador, que a gente usa o dia inteiro, né? Então, a gente higieniza ele várias vezes. Não precisa ter planilha pra higienização desse tipo de equipamento. A gente só precisa de planilhas pra higienização não rotineira. O que é isso? Aquele equipamento, aquele setor que eu não higienizo toda hora, tá? Então, por exemplo, eu não preciso ter uma planilha onde eu vou registrar todas as vezes que eu lavei o chão. Não precisa, porque a gente lava o chão várias vezes no dia. Eu não preciso ter uma planilha onde eu vou registrar todas as vezes que eu lavei uma frigideira, tá? Por quê? Porque são higienizações rotineiras que a gente faz toda hora. Agora, tudo que a gente não higieniza toda hora, todo dia, aí a gente precisa das planilhas, tá? Justamente pra gente definir frequência, pra gente saber quem higienizou. Por quê? Porque não é uma coisa que a gente vai higienizar o tempo todo. Então, eu não vou saber que foi feito ontem, antes de ontem, tá? Então, tem que ter o registro. Os POPs são pra ficar no manual e ter que ficar na produção? Não, Denise. POP fica na produção. A legislação não exige ter, tá, gente? A RDC 216 não exige instrução de trabalho, assim, não é um documento obrigatório. O POP que é. A gente pode usar a IT pra algumas padronizações específicas? Pode. Mas lembrando o quê? Ela não substitui POP, tá, gente? POP é um documento que vai ficar lá na cozinha com os colaboradores e a gente pode deixar uma cópia deles em anexo ao manual, tá? Não é a cópia que tá no manual que a equipe vai usar. A equipe vai usar a cópia que está na cozinha. A gente pode deixar uma cópia no manual pra facilitar a fiscalização do fiscal da vigilância, tá? Pra ele olhar o documento e saber que os POPs existem. Mas é POP que a gente usa em serviço de alimentação, tá, gente? A gente não usa IT. Posso usar em situações específicas? Posso. Mas não pra substituir POP, tá? Porque não é exigido pela fiscalização. Mas o POP é muito grande pra deixar na parede. Denise, se ele é grande, põe numa pasta. O importante é que ele esteja na cozinha, tá? Ele tem que estar na cozinha, num local de fácil acesso pra equipe. Não necessariamente tem que estar numa parede, tá, gente? A legislação não exige POPs pendurados em paredes. Isso a gente coloca pra facilitar a vida da equipe. Mas se não tem lugar pra pôr, se o POP é grande, bota numa pasta. Pasta de POPs. Coloca uma pasta identificada, deixa na cozinha. Ela vai estar ali à disposição da equipe, que é o que a legislação exige. O documento tem que estar à disposição da equipe. Faça acesso pra equipe achar. Pra equipe usar. Pra equipe consultar. Tá bom? Então, não necessariamente tem que estar na parede lá pra equipe ver. Tudo bem? Então, gente, só pra não confundir isso. Eu já recebi várias vezes essa dúvida sobre instituição de trabalho, tá? Ela é um documento mais prático? É, mas não é um documento obrigatório. Ou seja, ela não pode substituir dos documentos obrigatórios. Vamos supor que eu quero colocar um IT sobre o uso das tábuas com cores diferentes. Ah, e o vermelho é pra carne, o azul é pra peixe, o verde é portifruits. Vamos supor, tá? Que eu quero usar um IT pra isso. Eu posso usar por quê? Porque a legislação não exige esse tipo de documento, um POP pra isso. Então, eu posso usar um IT em situações bem específicas, onde os POPs não são exigidos, tá? Então, vamos supor que eu quero colocar um IT sobre o passo a passo da higienização dos hortifrutis. Eu posso fazer um IT de escrever esse passo a passo. Por quê? Porque a legislação não exige um POP a respeito disso. Agora, o que eu não posso é substituir um POP obrigatório por um IT, tá bom? Então, Denise, aí é um assunto pra uma outra aula, tá? Porque aí eu vou ter que explicar sobre estoque, não é uma coisa que eu vou conseguir explicar tão rapidamente. Mas num outro momento você me pergunta que a gente fala sobre isso, tá bom? Gente, então é isso. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui no nosso meio de consultoria. Espero ter ajudado vocês a entender a segurança dos alimentos relacionados à higienização do local, né? E amanhã a gente vai estar juntos aqui de novo falando sobre segurança dos alimentos. Eu vou pegar aqui o tema pra eu falar certinho pra vocês. E durante toda essa semana nós estaremos falando sobre segurança dos alimentos, tá? Relacionados, então, ao funcionamento do local como um todo. A segurança dos alimentos é algo que precisa ser falado, discutido, reforçado, relembrado. Por quê, gente? Porque é o nosso trabalho garantir isso pra população, garantir isso para os estabelecimentos, tá? Amanhã nós vamos falar sobre comportamento da equipe. Como que o comportamento da equipe garante ou interfere negativamente na segurança dos alimentos, tá bom? Então, espero vocês amanhã, meio-dia.